Pessoal, chegando a eleição, mais mentiras. Hoje recebi um monte de mentiras pelo WhatsApp, rede social, coisa vergonhosa. Golpe baixo, mais uma vez. E de um grupo político, a qual eu fiz parte no passado. Esse grupo político que é liderado pelo deputado federal Alex Manente. Pessoal, hoje eu quero dizer a vocês o porquê que eu saí desse grupo há alguns anos. Eu saí por conta disso, por não compactuar com esse tipo de coisa. Mentira, velha política, nós estamos fazendo a nova política. E foi assim em 2016 que vocês nos deram a vitória. Porque a cada mentira, inclusive dele, que perdeu as eleições para nós, era uma verdade. A cada nova mentira era uma proposta. A cada outra mentira era trabalho. Pessoal, podem ter certeza que nós vamos continuar levando proposta. Levando trabalho para todos vocês. Isso aqui é mentira. Totalmente uma mentira vergonhosa. Ele mente, a gente trabalha.